Falei aqui na Fundação Oswaldo Cruz a respeito da nova vanguarda produtiva no mundo, a economia do conhecimento e de sua relação com o nosso futuro nacional. O Brasil viveu uma desindustrialização no último período histórico. Agora, debatemos a necessidade de reindustrializar o país. Mas qual indústria? Não pode ser apenas a volta à indústria convencional do século passado. Tem de abrir rumo para esse novo vanguardismo produtivo. O problema é que a economia do conhecimento existe no mundo afora apenas como um conjunto de ilhas, de franjas, que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Não aproveita o potencial revolucionário dessa nova forma de produção. Nossa tarefa, nossa oportunidade seria aproveitar a reindustrialização do Brasil para organizar a economia do conhecimento no nosso país de uma forma aprofundada e disseminada para todos os brasileiros. Um vanguardismo para muitos, não um vanguardismo para poucos. Para isso, precisamos inovar na educação brasileira e nas instituições brasileiras. É a maneira de dar braços, olhos e asas ao nosso atributo nacional mais importante. A vitalidade, assombrosa, anárquica e quase cega do país. A vitalidade precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. Do casamento da imaginação com a vitalidade, resulta a grandeza.